Está se votando uma PEC que foi apresentada neste ano. Exato. 2019. Eu tenho PEC propondo o fim da aposentadoria de juízes de 60 dias. Há quanto tempo aqui parada e eu pedindo para ser votado? Esta imoralidade, este abuso não se acaba por causa da CCJ. Há quanto tempo estamos pedindo? O fim da aposentadoria compulsória de juízes que vendem sentenças e são depois aposentados para o resto da vida, ganhando o limite que podem ganhar. Não é possível. O escândalo agora de Pernambuco. Dos 53 desembargadores, 23 receberam acima de R$ 300 mil. A média é acima de R$ 200 mil. Até quando nós vamos ficar olhando e não vamos tomar providência? Mais uma vez eu cobro desta comissão a votação destas PECs que enfrentam a imoralidade e o abuso do Poder Judiciário. Não é possível que nós não tomemos condições, não tomemos decisões para que estas condições sejam colocadas. Um juiz receber R$ 1.280.000 no mês de novembro. Até quando? Até quando esta comissão parar, olhar para o país e ver que isso não pode mais continuar?